Você quer paz, eu também quero 4-4-1-8-1, votiti do barichelo O Paraná em boas mãos 4-4-1-8-1, é delegado xerifrão É 4-4-8-1 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 Pessoal, o lugar de bandido é... É na cadeia A família Paraná sabe Me chamam delegado xerifrão porque defendo as vítimas E sou implacável contra os criminosos O crime evolui muito rápido E a sociedade precisa estar sempre um passo à frente dos bandidos Quero ser deputado para valorizar as pessoas de bem E tirar os marginais de circulação Se você acredita que bandido bom é bandido na cadeia Vote delegado Tito Barichelo Número 4-4-8-1 para a Assembleia Legislativa Contém a Cube de Montice Sun Dizem o verão Math schemes A1896 alks A1896 A2096